Sabe o que é isso aqui? Cana de açúcar. E hoje você vai aprender a fazer um café turbinado. A cana é tipo uma super bateria da natureza. Ela cresce muito rápido e armazena energia na forma de açúcares. Por isso, a gente usa essa planta pra extrair quase 80% do açúcar usado no mundo e pra produzir biocombustíveis. O etanol. A cana tá no nosso carro e na nossa mesa. Aceita um cafezinho? Mas a gente vai adoçar com caldo de cana. A cana já é usada na nossa alimentação há milhares de anos. Mas hoje, por causa da Volkswagen, já tá todo mundo acostumado a encontrar cana no posto, na forma de etanol. Ela foi a primeira montadora a lançar um carro flex no Brasil. Quando você usa etanol no seu carro, você compensa boa parte da emissão de gás carbônico. Isso porque é esse gás que a cana absorveu enquanto tava crescendo e transformou em açúcar. Então agora você pode compartilhar essa receita e aproveitar pra contar pra todo mundo sobre essa série de vídeos que a gente tá fazendo com a Volkswagen sobre os caminhos pra gente zerar as emissões de carbono.